Bom, Rodrigo, beleza? Estou aqui com o Polo Rotor de Parabólica, que eu te falei, né? Está aqui na minha mão. Prendi ele aqui para ficar mais fácil para eu poder falar para você. Ele está aqui. Normalmente ele vem com isso aqui, né? Você tem que adaptar aí para o que você vai fazer aí no momento, certo? Talvez é uma outra coisa que você possa prender, encaixar aqui, para que ele quando girar, levar. Aqui tem um fio vermelho, que é o mais dele, o preto é o menos e o branco é o sinal. Ele trabalha até 5 volts. Pode exceder isso não. O que acontece? Quando a gente faz o circuitinho, que é para testar ele, porque quando ele sai do receptor da parabólica, ele não funciona mais. Então você tem que fazer um circuitinho bem simples, com o NE555, que é um multivebrador estático. Aí ele gera um pulso de 1 milissegundo a 2 milissegundos, vertical e horizontal. Quando você liga ele, esse aqui não tem chave, ele vai ligar direto na fonte. Quando você liga ele na fonte, já está direto. Eu uso esse potenciômetro aqui, a plaquinha está pronta. Eu uso o potenciômetro aqui de 100K, mas você pode mexer e experimentar aqui depois, para ver o que você chega melhor aí. Talvez ele gire mais, o que eu tinha aqui na mão eu botei. Então, 100K. O que acontece? Quando você liga a chave, a fonte, em 5 volts, lógico, tem que regular 5 volts, ou então você botar um 7805 aí, para você trabalhar com 12 aí, alimentar e baixar para 5. Então, o que ele faz? Quando você liga a chave, a fonte, o potenciômetro, ele curta o circuito e aí liga o 555, o NE555. Eu vou ligar ele aqui, vou mostrar para você o funcionamento. Aqui ele está na minha fonte, até essa fonte aqui é uma fonte para teste. Trabalhando ela aqui a 5 ampere, 5 volts. Tá? Tá com 5 volts, eu não vou botar o multímetro quando é necessário, que já está ali com 5. E ele já está ligado. Aí eu vou no potenciômetro aqui, vou dar um giro para você ver, ó. Aí ele funciona lá. Ó, para um lado e para o outro. Potenciômetro para um lado, potenciômetro para o outro. Viu? Girou todo. Né? Soltou o fio aqui, ó. Viu? Rebentou o fio aqui do potenciômetro. Mas é isso só para você ver que está funcionando perfeitamente. E aí você, você vê a aplicação que você vai fazer. Aí você pode usar a plaquinha e fazer os testes aí com... Se você tiver um ferro de solda aí, dá para você fazer os testes. Beleza? É isso aí. Polo rotor de parabólica, funcionando perfeitamente. Abraço.